Quando éramos crianças chorávamos bem alto pra chamar atenção Hoje somos adultos choramos bem baixo pra não ter que explicar a razão Eu não sei onde é que percurar, eu não sei onde eu vou te encontrar Eu não sei, eu não sei, eu não sei como é que eu vou chorar H, 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 onde você está? H, 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 onde vou te encontrar? H do fumo é quem é busca P, H do fumo é quem é busca P Pra muitos é mestre bruxo, mas nome próprio é Dani Não acredito no que eu vi, eu espero um dia te ver aqui Você é um amigo, irmão, deixa este dore no coração Não sei se vou acreditar como, se teu corpo eu não vi Na passada é quarta-feira, dia 3 de agosto Ainda estávamos junto, aquilo é finata e se despedir Sei que não consegues me ouvir, mas não tem a resposta pra tudo Somos seres de sentimento, que choram pela tristeza Eu sei que lá no céu você me escuta Em nome de todos eu levo a mensagem Atraquecemos todo o tempo aqui na terra Eu só espero que Deus cuide a tua velha Eu só espero que Deus cuide a tua velha, meu irmão Eu não sei onde te percurar Eu não sei onde eu vou te encontrar Eu não sei, eu não sei Eu não sei como é que eu vou chorar Acá, acá, acá Onde você está? Acá, acá, acá Onde vou te encontrar? Acá No mirada eu chora Cabereta chora A vida não chora Eu não sei onde eu te percurar Eu não sei onde eu vou te encontrar Eu não sei, eu não sei Eu não sei como é que eu vou chorar Acá, acá, acá Onde você está? Acá, acá, acá Onde vou te encontrar? Acá Eu não sei onde eu vou chorar Acá, acá Onde você está? Acá, acá Onde vou te encontrar? Acá DJ N.Bron A superioridade não se apaga É sua maioridade Em Onde você está? Afinal disso Eu 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 Eu